Olá, meu irmão, minha irmã, com grande alegria, celebramos hoje a segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje, celebramos também a Independência do Brasil, isto é, a sua emancipação do Reino de Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822, data que ficou conhecida pelo Grito do Ipiranga, pelo príncipe regente Dom Pedro, que gritou Independência ou Morte. Rezamos hoje de modo especial pelo nosso Brasil e de modo mais especial ainda por todos os trabalhadores que constroem esta grande nação. Ouçamos, então, o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e, assim, encontrar o motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, o Evangelho de hoje deixa muito claro para nós que Jesus quer nos tirar do anonimato. Aquele homem da mão seca estava perdido no meio da multidão e se mantinha escondido, talvez por ter vergonha do seu defeito. No entanto, ele não conseguiu permanecer no anonimato, pois tanto Jesus como os fariseus o viram, cada qual tinha um propósito sobre aquele homem. Jesus queria curá-lo e dar a ele a dignidade de Filho de Deus. Por isso convidou para ocupar o centro, destacado da multidão. Os fariseus, pelo contrário, se importavam somente em que Jesus pudesse fazer em dia de sábado, sem nenhuma preocupação com o estado daquele homem. E disse Jesus, Levanta-te e fica aqui no meio e estende a tua mão. Os pecados nos deformam e excluem do convívio das pessoas. Por isso, Jesus quer nos tirar do anonimato e nos colocar no meio para que possamos agir. Somos curados do nosso pecado quando damos o passo para ficar perto de Jesus, bem à vista dele, usufruindo da sua infinita misericórdia. As nossas mãos são instrumentos de ação. O ficar de mãos cruzadas, escondido no meio dos outros, para que não nos notem, fará que sejamos esquecidos e marginalizados. A qualquer hora ou a qualquer momento, mesmo quando todos nos apontam e acusam, Jesus está pronto para nos colocar no centro, nos destacando dos demais. Ele nos olha com um olhar especial, pois conhece a nossa ferida, estende a nossa, entende a nossa deformidade. Estender a mão significa também expor o nosso pecado, reconhecer as nossas faltas e abrir o coração para entregar a Jesus o nosso fardo pesado. Ninguém, em momento algum, pode perder essa chance, porque Jesus veio para nos curar. Não importa o dia ou o momento. Jesus, em todos os momentos, quer nos curar, quer nos tirar do anonimato. Deixo aqui meu abraço fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.